Valencinha, mestre, estou num dilema. Me conta, chora que eu te escuto, fala que eu te escuto. Você sente dificuldade em aportar em ações que estão acima do seu preço médio ou isso é só coisa minha? Não, não é só coisa sua. A gente vem de um momento de muito desconto, onde a gente estava encontrando ativo 15% de desconto, e aí ia lá e dava uma porrada. E aí 15% de desconto, dava outra porrada. Bom, Ocean Pact foram três raquetadas gigantescas com uma distância violenta de um preço para o outro, certo? Então, assim, não, não é questão sua. Uma coisa que a gente vai ter que lidar agora é justamente desvencilhar o modo que a gente estava pensando pouco tempo atrás e começar a pensar de uma outra forma, porque a dinâmica de mercado está mudando. E essa dissociação do que a gente doutrinou anteriormente para o que a gente vai doutrinar agora acaba sendo mais complicado. Nesse momento, você vai ver o canal ali, o portfólio do canal com alocações diversificando mais, pulverizando mais, ainda não ampliando posições, subindo o preço médio. Mas isso, eventualmente, é inevitável, certo? A dinâmica do portfólio vai mudar. A dinâmica do mercado está mudando. A gente está começando a ver uma crescente, possivelmente um momento de bonanza, com curva de juros caindo e por aí vai. E isso daí vai mudar a forma como a gente atua como investidor. Neste momento, ainda consigo encontrar ativos interessantes para diversificação. Acho que agora a gente vai ter, possivelmente, entrada de pets. E a gente começa a ampliar, inflar o portfólio e, eventualmente, vai secar todo aquele que a gente tinha alocado antes e começa a maturar, vai começar a secar e enxugar. De modo que, nesse momento, eu vejo espaço para ampliação do portfólio, através de pets. A gente teve azul entrando, teve açaí entrando, teve CS, cruzeiro do sul educacional entrando, possivelmente pets. E aí, ainda tem mais uma safra aí. Quando começar a bater lá próximo do que eu vejo no fundo, não o preço do ativo, mas a questão do arrefecimento econômico global, quando começar a mirar o ponto de inflexão, a gente vai começar a ter, possivelmente, adição de Vale, Gerdau, Usiminas, possivelmente CSN Mineração. E aí, a gente tem um portfólio que vai começar a faltar lugar para alocar e vai estar um tanto quanto inflado na quantidade de ativos, no número de ativos. Aí, eu vou começar a ter alocação de capital, querendo ou não, em ativos menos voláteis, possivelmente, ou mais descontados ainda, por mais que com preço mais barato pago lá embaixo, ainda muito descontado. E ali, a gente deve ter uma alocação mais agressiva de capital. Mesmo que só para pegar uma carona para 30%, 40% de ganho, qualquer coisa assim, só para o capital não ficar parado no caixa e poder ter mais um 30%, 40% de ganho em cima de um capital que já teve ganho em cima dos maturados. Mas isso daí é natural. A gente vai começar a ter uma mudança toda vez que a gente tiver qualquer ponto de inflexão com relação a qualquer parte do mercado, seja juros, seja alguma alteração grande no modo de fazer negócio, reforma tributária, a gente vai ter que lidar com um mercado diferente e esse mercado diferente vai causar o desconforto de ter que começar a mexer com os ativos e pensar mercado financeiro de uma forma diferente. Isso é mais do que natural. A gente vai acompanhando aqui e eu vou justamente mostrando o que eu estou fazendo de movimento para dar essa clareza de que a minha cabeça também vai mudar. Vocês viram que pouco tempo atrás tinha zero de interesse de ampliar a portfólio. Agora a gente começa a ver a ampliação basicamente direto. Tem duas, três semanas que eu estou fazendo a ampliação de portfólio. Por quê? Porque os preços dos ativos que estão no portfólio começaram a subir e aí aquilo ali, custo de oportunidade, começa a abrir a opção para outros ativos que estavam com preço descontado, mas não tanto. Agora já parece bem mais interessante e por aí vai. Está um momento bem mais positivo. Então, sim, é desconfortável e mais do que natural. E aí o Paulão vem para dizer que estão juntos, que faz sentido. E aí